Que eu vinha pra Campos do Jordão, tô aqui. Sinceramente, uma bosta o passeio. Uma merda, não gostei, não. Ela, assim, as cabeças são bonitinhas, tal. Mas não... E lá essas coisas todas, não. O que eu gostei até agora, que a gente chegou, é isso aqui, ó. Foi o que eu gostei até agora. Tirando isso... Aqui parece que tá meio frio, ela tá mais quente. Passei pra você, tô solando as porras e até choveu. Então. Tô esperando ser surpreendida. Tem um monte de pinheiro. Tudo que é tipo aqui. A araucária também tem muita araucária, que eu percebi. Gosto de vegetação. Tem umas bromélias bonitas. O lugar até legal, é bacana. Paga pra entrar, 25 conto. Visitar a fábrica, mais 35 conto. Com direito a degustação de seis. Alto de cerveja. Daqui a pouco eu vou lá, mas... Sinceramente... Sinceramente... E quero pagar meia, Natália, não. 120 conto pra ver um bocado de planta. Não, em Paraty eu vejo de graça. Isso é doido. Aqui é tudo assim... É tudo muito caro. Tudo você paga. E sinceramente, eu não sei se vale tanta pena assim, não. Sou bem sincera. Mas, vamos aproveitar o passeio, né? Vamos ver se quando eu tomar uma dá melhorada. Porque até agora eu não tomei nenhuma. E eu animei agora que eu cheguei aqui nessa fábrica. Tanto é que vocês veem que eu nem fiz questão de filmar nada, nem... Talvez eu fico quando a gente for pra lá. Algumas casas que eu achei bonitinha, tá? A arquitetura. Mas... Não me surpreendeu. Sinceramente, não me surpreendeu. A minha cara não nega, né? Não sei fingir. Não sou fingida. Então... Bem-vindas ao Campos de Jordão. Cidade cara e... Fria, que tá o ventinho de lado da porra. E é isso. Vamos andar.